A Promotoria de Justiça da Comarca de Primavera do Leste notificou o município e a Câmara de Vereadores para que não reduzam os limites de proibição de agrotóxicos nas áreas próximas ao perímetro urbano. A medida foi adotada após o Ministério Público tomar conhecimento da existência de projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo ao Parlamento Municipal, que diminui de 500 para 90 metros a faixa de proibição nas propriedades localizadas na zona rural, próximas à cidade. O Ministério Público também requisitou ao Poder Executivo a realização de levantamento dos casos de câncer, acidentes e notificações que tenham ligação com o uso de agrotóxicos em Primavera do Leste.